José, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo por aqui, num momento tão importante onde essas discussões estão acontecendo. Olá, bom dia para você, bom dia também aqui para todos do Notícias Agrícolas e realmente, parece que a gente não para de ter surpresa ali com a França em relação ao agronegócio do país. Essas tensões parecem estar se escalando, o presidente Lula disse que vai assinar o acordo ainda esse ano com a União Europeia, o Mercosul vai assinar esse acordo ainda esse ano e que os franceses não apitam mais nada. É assim mesmo, José? Ou a França ainda tem uma preponderância importante quando o assunto é União Europeia e esse acordo ainda pode continuar esbarrando nos franceses? Então, é importante a gente trazer aqui para a nossa mesa, até porque é a terceira situação com a empresa que a gente tem aqui com relação ao agronegócio. A primeira foi com a Danone, depois na sequência tivemos Carrefour e Aterios, né? E agora, na hora que a gente tem uma situação dos executivos, digamos, se retratando, ouvindo a falar que não foi bem assim, o que nós queremos dizer, né? A gente tem agora os políticos levando o tom, chamando inclusive de lixo a carne do Brasil dentro do prato dele. A carne, não, os alimentos brasileiros. E isso é muito, o que a gente percebe, assim, de maneira muito evidente, é uma fala totalmente política, para não falar populista, em face aí do acordo que já está presto a ser assinado, né? Entre o Mercosul, né? O bloco aqui da América do Sul, com também a Europa. E nesse sentido, é uma fala totalmente política, com viés totalmente, podemos colocar até populista, e que vai na contramão de uma integração de comércio. O que a gente percebe é que a competitividade do Brasil, leia-se, eficiência do agronegócio brasileiro, assusta e muito os franceses. Até porque, quando a gente compara em termos de produção, vamos chamar assim, dentro da área de produção agrícola, independente se pecuária ou agrícola, nós temos uma área de reserva ambiental permanente. Ou seja, no mínimo, 20% da área de produção do Brasil respeita preceitos aí de manter a origem nativa de como era, naquele determinado momento, né? A área, a história dentro daquela região. Então, essa área de preservação permanente é algo que o europeu, e particularmente os franceses, desconhecem. Então, o que a gente tem nada mais é do que uma fala totalmente política, com viés totalmente aí, evidente, de um populismo muito claro. Esse populismo, ele tende a se intensificar na medida em que essas declarações vão se aquecendo e esses líderes franceses vão, um aderindo à declaração do outro e dando uma força maior para essa narrativa, José? Vão. Infelizmente, ele segue numa contramão daquilo que se esperava, né? A gente tem uma vidente ação praticamente desde 2017, 2018, ali desde a eleição do Trump, lá no primeiro mandato dele nos Estados Unidos. O que nós temos assistido nos últimos, praticamente quase que últimos 10 anos, a gente pode colocar, já indo já para 2025, né? A gente está falando de 7 anos praticamente. É um tom de narrativa protecionista que tem se aumentado e que foi intensificado pós pandemia. Com a pandemia em 2020, a situação começou a ter uma fragmentação, aí, vamos falar assim, de produção de cadeias no mundo inteiro. E com a guerra russa na Ucrânia, isso tomou um corpo muito maior. Corpo esse que a gente assiste de maneira muito evidente nesse momento, com esse protecionismo sendo colocado em toda a Europa. Basta recordar que até questão de um ano, nós tínhamos vários protestos acontecendo ali, né, no bloco europeu. E esses protestos eram sempre em volta de você tentar proteger o próprio mercado em relação a tudo que acontece fora. Ou seja, tentar dificultar cada vez mais os acessos aí de alimentos ou de produtos vindo de outros países. E a grande situação, o problema é que isso acaba encarecendo todo o mercado. Basta ver a inflação de alimentos que a própria Europa tem nesse momento. Quando a gente olha para esse cenário, José, a gente está falando de um ambiente de consumo da União Europeia de 450 milhões de consumidores que poderiam se beneficiar de um acordo que fosse assinado com o Mercosul com a magnitude que ele tem. Mas nós estamos falando de mais de 20 anos de discussões entre os dois blocos para tentar firmar um acordo. Ao mesmo tempo, o Brasil, na semana passada, firmou quase 40 acordos com a China, por exemplo. Acordos comerciais importantes para o agronegócio, a abertura de novos negócios. Como é que essas duas informações, elas acabam se chocando, né? De um lado, um crescimento exacerbado do protecionismo, do populismo, como o senhor colocou. E de outro lado, com uma nação com um potencial de consumo gigante, crescente, numa região que também tem essa situação crescendo, né? O consumo ali, o Sudeste Asiático, enfim, se a gente olhar para o Oriente Médio é a mesma coisa. Quando a gente pensa nessa situação, como é que essas informações se chocam? E como é que ela nos faz entender em que contexto o Brasil está colocado nesse xadrez geopolítico? Primeiro, quando a gente vê os acordos que foram assinados com a China, a gente precisa colocar também numa perspectiva de que o Brasil, recentemente, acabou fazendo a opção de não seguir ali na nova rota da seda. Então, quando a gente começa a pensar na nova rota da seda, né? Que está sendo proposta pela China, nada mais é do que acessar a Europa, principalmente ali por dois meios, principalmente tanto a Ásia, quanto entrando ali pela parte baixa, vamos chamar assim, também trazendo o próprio continente africano para toda essa integração. Então, a posição do Brasil de não vir a participar dessa nova rota da seda, a gente pode colocar também que esses acordos bilaterais que foram assinados na questão de uma semana, tem muito a ver aí, digamos, com uma tentativa de fazer um equilíbrio, de acessar, digamos ali, a gente quer manter com você um relacionamento comercial, no entanto, é importante a gente ver que esse nosso relacionamento, ele está sendo muito mais feito com uma integração direta entre os dois países, do que efetivamente dentro de uma rota, na qual, evidentemente, o Brasil teria muito pouco a contribuir, até pelo próprio aspecto geográfico. Por outro lado, o que é importante nessa nova assinatura, desses novos acordos que foram feitos aí entre o Brasil e a China, é a inclusão de importantes mercadorias que têm um grande potencial de gerar negócios para o Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, a possibilidade do país vir a ser um grande exportador de sorgo colocado ali para a China, isso representa com toda certeza um potencial, uma grande avenida para o nosso agronegócio, por duas razões. Hoje, quando a gente fala de sorgo, nós estamos falando aí de um produto voltado para a nutrição animal e que a grande dificuldade do produtor que opta por fazer o sorgo é encontrar sempre quem é que vai comprar a sua mercadoria. Numa perspectiva de custo, o sorgo, em relação ao milho, tem um custo muito menor, até porque ele é muito mais rústico. No entanto, quando você tem aí agora uma possibilidade de investir nessa nova cultura e que ela possa vir a ser exportada, isso abre uma avenida evidente aqui para o país, pensando em termos de opções para o produtor. Por outro lado, também é importante colocar que a própria China tem uma alta demanda de sorgo. Atualmente, ela importa cerca de 88% do sorgo que ela utiliza. Então, a gente tem aí uma oportunidade evidente colocada. Então, é importante a gente ter essa distinção de que a razão desse protocolo, dessas intenções que foram colocadas, vai começar agora todo um processo de protocolo, de sanidade para poder dar efetivo acesso a essas exportações, o que nós temos é uma nova oportunidade se desenhando para o Brasil. Quando a gente pensa nisso, nessas novas oportunidades, nós acabamos tendo uma relevância ou ter uma relação. Eu acho que até conversei com o senhor sobre isso na semana passada. A gente pensar nessa relação mais produtiva e mais eficiente com a Ásia, nesse momento, é melhor do que o Brasil colocar, de fato, muita energia sobre uma situação como essa do acordo entre a União Europeia e Mercosul ou as duas situações merecem o mesmo esforço, a mesma intenção de garantir que o Brasil possa não só diversificar a sua pauta exportadora, mas também ter mais opções de cliente. Como é que, como pesam essas duas relações para o Brasil nesse momento? Então, eu vejo que são relações distintas. Primeiro, a China é importante, é um parceiro comercial relevante aqui para o nosso país, então esse cuidado deve se manter e é lógico, a gente tem que estar considerando. Por outro lado, quando a gente fala de França, é independente, vamos colocar assim, do volume que nós atualmente exportamos para eles, eu acho que a situação torna-se chata quando a gente começa a pensar que dentro do bloco europeu, dentro da comunidade europeia, nós temos dois países que evidentemente lideram toda a comunidade, a primeira é a Alemanha e a segunda é a França. Então, eu acho que é nocivo em termos de marca, de imagem, porque você pode ter um efeito, vamos chamar assim, da própria França querer, pelo fato dela ter uma pressão política muito grande entre os países que compõem o bloco, ela pode sim, com toda certeza, vir a querer levar esse preconceito para conosco, para outros países. Então, eu vejo como duas relações bastante distintas e específicas, e independente do volume, o que eu vejo na França é muito mais uma situação que, não que fundamente, mas que de certa forma acaba jogando um pouco aí, de tentar limar a nossa imagem perante o resto do mundo, particularmente em relação aos blocos, do que compõem ali os países do bloco europeu. O senhor se surpreendeu com a reação do setor produtivo no momento em que essas tensões com a França começaram a acontecer? Ali, José, na declaração do CEO global do Carrefour, depois dos parlamentares, enfim, o que nós vimos foi uma instantânea união conhecida no agronegócio brasileiro, mas numa ação completamente organizada, coordenada. Nós vimos isso começar com as carnes, mas isso se estendeu num espectro muito amplo. A gente está falando de suco de laranja, açúcar, café, soja, sementes de soja, defensivos, tudo o que pôde se unir ali para responder a essas declarações. O Congresso Nacional cobrando ações do governo federal. Então, como é que o senhor entendeu essa reação do setor produtivo? De uma forma ou de outra, acabou sendo o nosso copo meio cheio nessa situação toda? Olha, particularmente eu fiquei bastante feliz e até coloco mais, né? O problema é que não é a gente pensar uma cadeia específica. Ah, é exclusivo da carne, é exclusivo da soja. O fato é que nós somos todos brasileiros, então é uma situação do Brasil. Então, esse movimento, quando ele começou a tomar um corpo, primeiro mostrou para todo mundo a coisa mais fundamental, que brasileiro não tem sangue de barata, vamos colocar assim. Acho que essa é a primeira fala evidente de ser colocada. Segundo, eu acho que quando a gente começa a falar de negócios Brasil com França, nós temos várias cadeias produtivas, e que ontem foi a soja citada pela Danone, depois foi citada ali a situação da carne pelo Carrefour. Ou seja, a coisa vai tomando escalas, 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 que isso pode chegar em qualquer cadeia produtiva, em qualquer negócio. Então, acho que foi primeiro evidente essa organização de todos os setores, de todas as cadeias que compõem o agronegócio, a partir aqui das suas organizações setoriais, não só a representação de classe, mas também toda a parte privada, pensando em empresas específicas, segundo, é fundamental que a gestão pública, no caso o Congresso, o governo, entre nessa seara, porque eles são nada mais do que menos do que pessoas que foram eleitas para representar os interesses de uma nação. Então, portanto, a partir do instante em que agentes produtivos, negócios do país, estão sendo colocados numa situação, digamos assim, que é de risco, principalmente em termos de imagem, de jogar mensagens totalmente nocivas e contrárias à realidade, isso, na minha opinião, faz mais do que necessário que o governo entre, sim, defendendo o setor, porque, quer queira ou não, o setor produtivo, ele beneficia não só o país, mas ele beneficia também todos os brasileiros que acabam atuando de maneira direta. Então, eu acho que foi uma reação mais do que justa e correta. Por outro lado, eu acho essencial todos os agentes do agronegócio, independente se nesse momento foram, digamos, ofendidos, seja por uma declaração de um determinado governo, seja por determinação ou de posicionamentos políticos, como ficou evidente, com relação a uma determinada empresa, como foi o Carrefour, Danone, ou seja, é essencial que todas as cadeias tenham esse entendimento. Porque ontem foi soja, hoje foi carne, amanhã, qual cadeia produtiva que pode ser colocada? Suco de laranja? Ou pode ser colocada aí qualquer outro tipo de produto? Então, eu acho essencial essa coordenação. Defender a imagem do país é o mínimo na minha concepção. Eu concordo e fico feliz de trazer uma pessoa que traga com tanta clareza a necessidade que nós temos de falar sobre isso. Para concluir, José, a nossa conversa sobre esse assunto dessa quinta-feira, como é que o senhor vê os próximos desdobramentos? Porque eles continuam aparecendo, como o senhor falou, estamos sendo surpreendidos a todo tempo. O que nós podemos ainda esperar? O que continua no seu radar? O senhor que é um especialista, conhecedor do mercado internacional para o nosso agro e dessas relações que o Brasil tem construído. O que mais nós podemos esperar? Ou o que está no seu radar que precisa ser monitorado nesses próximos dias, nessas próximas semanas? José? Eu acho que duas coisas são importantes. Primeiro, a gente aqui como brasileiro, a gente sabe que qualquer jogo, pensando em futebol, até os 45 de segundo tempo, qualquer coisa pode acontecer. Então, nesse sentido, até o dia da assinatura desse acordo acontecer, efetivar, qualquer coisa pode vir a ocorrer. Então, é natural que a pressão aumente até o dia, até o momento zero, digamos assim, da assinatura. E mesmo após essa assinatura, é provável que sempre vai ter aquela parte insatisfeita que vá se opor ao acordo e aí vai querer criar outros mecanismos, poder, digamos, dificultar que ele seja levado adiante. Então, eu acredito que uma das únicas formas, não a única forma da gente diminuir esses atritos, é mais do que urgente vir a construir uma imagem de agronegócio. O Brasil, eu acho que o Brasil, nós temos algumas cadeias produtivas que têm feito um trabalho excelente de mostrar não só a qualidade do produto, mas de criar uma marca para o produto. O algodão brasileiro é um caso que merece ser destacado aqui no Notícias Agrícolas. Então, eu acho que o agronegócio do Brasil precisa ter uma construção de imagem, ter uma construção de marca para que a gente não venha a ser exposto a situações como essa, que cada vez que ocorre, nós temos que ter uma reação para poder, digamos, liberar ou minimizar os efeitos. Então, acho que é essencial a gente saber que até a assinatura do acordo é provável que a gente tenha esse acirramento de ânimos, essa pressão, e mesmo após a assinatura, supondo que ela realmente seja concretizada, a gente com certeza vai ter ainda alguns efeitos, alguns desdobramentos daqueles que não ficaram satisfeitos com a assinatura. Então, na minha concepção, não seria olhar efetivamente esse acordo, mas eu acho que olhar o que aconteceu antes, o que está acontecendo, que é nós, Brasil, precisamos ter uma construção de marca para o nosso agronegócio, independente de cadeia produtiva. Eu acho que o agronegócio brasileiro, ele precisa ter uma marca em que seja respeitada para o mundo inteiro. E aí sim, quando um determinado político, uma determinada empresa, um determinado senhor vier a fazer comentários, esse comentário não vai ter o peso que teve, porque a gente vai ter já uma marca sólida, uma marca construída, que vai com certeza dificultar essa disseminação de inverdades, de mentiras, e principalmente de ódio contra um país, que para mim é mais evidente que fica. Exatamente. José, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa quinta-feira. Foi muito bom receber o senhor aqui no Bundo de Agronegócio, que juntos possamos estar mais vezes para continuarmos fazendo essas análises, dessa inserção do Brasil no comércio global, que tem hoje uma relevância grande, e temos demandas ainda para atender de alimentos, de fibras e energia, para continuar alimentando e levando o que é preciso para o mundo. Então, muito obrigada mais uma vez, o senhor sabe, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, volto sempre. Obrigado pelo convite e tenhamos todos aí uma ótima semana. Exato, para o senhor também. Um abraço, até a próxima.